E atenção, meu Brasil, varonil, Brasil, Brasil! Já já tem desafio no programa, a corrida da perna de pau. A corrida da perna de pau. E atenção, Brasil, eu tenho uma notícia quente pra dar agora. Ninguém tá sabendo disso, nem o próprio Franz Wazek, nem minha diretora Elissa de Férias e meu amigo, meu diretor Walter. Eu já estou procurando no Brasil, eu quero um repórter em cada capital. A decisão é minha. Eu quero um repórter em cada capital desse país. Agora tem que ser rochedo, top, repórter bom. Mulher, eu não quero ninguém bonito, padrão aqui, não. Eu quero gente feia, um nome feio. Eu quero gente, sabe, desmantelada. Eu não quero nada padrão. Dedline, dedline não, eu tenho que ser pau. Pau, pau! Repórter meu, tem que enfrentar o satanás. Repórter meu, não abre nem pra um trem carregado de pau com o Fernandinho Miramar fumando em cima. Se prepare, Brasil. Já, já eu vou dar um endereço pra vocês mandarem. Eu quero um repórter em cada capital. Essa decisão é minha. Quem quiser me engorchar, me bota pra fora. Eu vou botar um repórter em cada capital, na porta da delegacia, do hospital, do IML, na casa da rapa. Dá pro quem quiser. Vamos arrebentar. Vamos à enquete do Alerta Nacional. A cunha, bota. Vai. Qual a coisa mais inútil que você foi obrigado a comprar pra você? Tomada de três pinos, kit de primeiros socorros, ou extintor pro seu carro? O ABC deve ser... Amanhã não. Segunda-feira você me dá a resposta. Atenção. Ah, mano. O que é? Esse menino, tá? É craque. Isso é craque. Isso não é uma coisa. Isso é craque. É craque. Tá acabando.